Muita gente não sabe, mas estamos na época do ano preferida de Julia Conrad, as festas juninas. Não tive tantas festas juninas na minha vida porque cresci fora, eu morava na Argentina, acho que por isso também que gosto tanto, porque sempre via meus primos curtindo, fantasiados, e eu não tinha isso lá. Acho que por isso que, agora que estou no Brasil, gosto tanto de me fantasiar e de brincar, conta ela, que está no ar como a cicha de malhação. Pensando nisso, e em homenagem ao dia de São João, comemorado nesta sexta-feira, 24, convidamos a atriz para mostrar, em vídeo, o passo a passo de uma maquiagem prática, mas não menos fofa, para curtir o arraiar. O responsável pelo visual, com direito a trancinhas e tudo, foi o maquiador e a estilista Bruno Moura, do Salão de Beleza FD Studio, no Leblon, zona sul do Rio. Quis trazer esse colorido das festas juninas, então usei um tom mais rosado nas sombras, delineador e lápis azul e, na boca, batom vermelho e gloss bem grudento, para dar aquele ideia de maçã do amor. E ainda completamos com algumas sardas falsas, que são uma alternativa fofa àquelas pintinhas normais que a gente costuma ver nas festas juninas, — explicou ele. Com a maquiagem pronta, Julia contou ter amado o resultado, mas admitiu, adorei a maqui e adoro festa junina. Mas, sinceramente, o que mais gosto é a comida. Sou fanática por tudo que é feito de milho, canjica, bolo de milho e o próprio milho verde. Amo, amo, amo.